Hoje já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a chufa na noite Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô enxergando a chufa na noite Que geralmente sou eu que eu tô tendo pra ensinar Chutar chufa na noite pra galera balançar DJ DJ é o mesmo som que eu tô tendo pra ensinar Chutar chufa na noite pra galera a lutar Hoje já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô enxergando a chufa na noite Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô enxergando a chufa na noite DJ é o mesmo som que eu tô tendo pra ensinar Chutar chufa na noite pra galera balançar DJ DJ é o mesmo som que eu tô tendo pra ensinar Chutar chufa na noite pra galera agitar Chutar chufa na noite pra galera agar com o Samilu com o Grum do 말 haha com as aśl-" oi 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 cori ya, saya nanti punya teman teman eii nyt daqui aqui podemos ver aqui 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 o aqui 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 está, já está chegando a um lugar vamos ver vamos ver e aí 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 o que é o que é o que é o que é? o que é o que é? ok, muito obrigado muito obrigado Hoje já lançaram um adubéu, também é do Titanic Agora eu tô lançando, adubo na mix Já lançaram um adubéu, também é do Titanic Agora eu tô lançando, adubo na mix DJ é o mesmo som, eu tô falando pra ensinar Solta, adubo na mix, pra galera balança DJ, DJ é o mesmo som, eu tô falando pra ensinar Today eu tô lançaram, adubo na mix, pra galera adubo na mix Hoje já lançaram um adubéu, também é do Titanic Até a senggara bener que é esse Oh iyaaaahaaahaaaaaahaaahaaahaaahaaaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaaahhaaaahaaahaaahaaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahaaahahaaahaaahaaahahaaaaahaaahaaahaaahaaahhhhhh Eo ojah maman isih? Eo oj yang ojah lu atau ojah ! Jangan.. Jangan goreng Aaaaaaahhh Atti ojah Ojah Ati ojah Ojah Não entendi, não entendi! Viu! Estou aqui. Estou aqui em balão-balão. Vamos lá. Não Ready, Rauu Ah Oi,orpulho De novo, foia Tia que ter tido Koli que Kenil Oi,raze! Tchau, tchau 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 Tchau